A bola, agora sim, a bola rola e a emoção não para, começa a vai o Joinville O Joinville ataca, o Joinville pressiona bem pela direita, o chute com desvio, passa e vai embora essa bola, escanteio Jogo paralisado no estádio da ressacada em função do forte temporal, inclusive colocando em risco a integridade dos atletas, né Rauin? Exato, foi justamente no momento que deu um raio muito perto, foi aquele instantâneo, né? Deu o clarão e já veio o som junto, então a tru parou, o Braulio parou, os jogadores estão indo se abrigar aqui na Casa Mata E a gente também já saiu da beira do gramado, a gente está um pouquinho mais recuado aqui porque a situação está bem feia em questão de raio E olha que eu já fiz muito jogo na chuva, mas com essa quantidade de raios assim perto, primeira vez A primeira fase do campeonato catarinense, entra dentro de casa a sua força de novo, vem com o Poveda, cruzamento para o baixo, vem o chute, trava na marcação Passa e vai embora essa bola, impressionante! Do Havaí o próprio Tales na cobrança, nas costas da marcação, Pedrinho, cruzamento, afasta errado a marcação, lá volta para o Havaí Batida para o gol, batida para fora Vem o Havaí Pedrinho, caindo pelo meio, tenta o lançamento na frente, Glauco! Cai, faz a defesa E no movimento ali, o Poveda pelo jeito atingiu o goleiro do Joinville, que imediatamente já levantou a mão para pedir desculpas Vem o escanteio cobrado, fechadinho, toque! Está lá dentro! Gol! E espalha para esperar o Nação Havaiana Tem gol do Leão na ressacada! Jonathan Costa Para a festa da torcida azulra Cruzamento, ele sobe Soberano, se livra da marcação, toca de cabeça Como manda o manual Manda para a rede Faz a festa ao torcedor havaiano Jonathan Costa Para colocar o Leão em vantagem Para aproximar, quem sabe, o Leão da vaga na semifinal Conta com o auxílio da poça Fica com ela o time do Havaí O passe vem pelo meio, por ali Agora chega Lucas Souza A poça atrapalha de novo O Havaí vem em busca do segundo gol O toque! Penalte! Penalidade máxima para o Havaí No contra-ataque Na jogada rápida até Auxiliado com a força da poça da água O Havaí veio Primeiro aí, para atrapalhar o Lucas Souza O Garcês coloca na frente Chega o Glauco Garcês cai Braulio da Silva Machado aponta Marca da cá O pênalti anotado Faraco, quero te ouvir Foi pênalti O Garcês, ele é travado ali no pé esquerdo Para ir em busca do segundo gol da equipe do Havaí 29 minutos Poveda Perna direita Bate Tá lá dentro Gol! Espalha para geral Nação Havaiana Tem gol do Leão na ressacada Poveda De perna direita Desloca o goleiro Glauco Faz a festa Ao torcedor havaiano Na ressacada Na volta para casa Com a raça toda O Havaí abre 2 a 0 No primeiro tempo Poveda É muito acima do Tom Para um jogo Vai lá E vem o Havaí dentro da área O Havaí pressiona E busca no terceiro Glauco Faz a defesa Mas a bola ainda fica rondando a grande área O Havaí pressiona Faz a inversão lá pelo lado direito Com o Victor Leque Mais atrás Chega o Renan Bate para o gol Para a defesa do Igor Bon Não foi nada Vem o Havaí com o Giovani Bola dentro da área Para o Poveda Condição legal Cruzamento Para trás Chegou atrasado Atrasado Por ali o Garcês A mudança aí do time do Joinville E vem o Havaí Com o Garcês Para fazer o quarto Na cara do gol Para dentro Gol Gool Espalha para geral Nação Havaiana Tem goleada do Havaí No estádio da ressacada Garcês Aproveita a bobeada Na bola longa De perna esquerda Para a explosão Da raça toda Na ressacada É bom voltar para casa Em Havaí Uma volta dos sonhos E uma volta também No segundo tempo Absurdo 33 segundos Garcês Contra-ataque armado Pelo Havaí Com o Pedrinho Demorou Demorou Deu passe na frente Condição legal Poveda Para fazer o quinto Subiu a bandeira Subiu a bandeira Impedimento anotado Aquele protocolo Tem que esperar A jogada ser concluída Auxiliar foi correndo junto Correndo junto Correndo junto Quando a jogada terminou Subiu o instrumento A gente vai rever O Pedrinho dominou Niki Niki Ele ficou pensando É Isso aí Demorou demais Porque o lance Estava todo desenhado Poveda fez a diagonal Só que o Pedrinho Tinha que ter soltado a bola Um pouquinho antes Com a sua torcida E quer mais Quer mais Vem Pedrinho Grande bola Para o Poveda Glauco Escanteio para o Havaí Cruzamento para trás Vai sobrando ali dentro Da área Cai Pé de pênalti Ela sobra ainda Para o Havaí Vai sobrando Poveda Na cara do gol Por cima Bruno Silva Faz um corte Espetacular Bola E o Joiville recupera Com o Guilherme Cachoeira Quem sabe Para descontar Não pegou bem Na bola Vai Passe do Bruno Silva Prova aí Contra-ataque armado A bola sobrou Com o Poveda Fica com ela Devolve pelo meio Pintou Mais um João Paulo Glauco Faz a defesa O goleiro do Joiville Na finalização Do João Paulo O Havaí vem De novo Numa poupagem Lá atrás do Bruno Silva O Poveda Esperou o momento certo O João Paulo Tentava o toque No canto Se agigantou O Glauco Busca de mão Esquerda Manda para a linha de fundo É escanteio Hoje fazendo seu segundo jogo Nessa retomada E já recebe Com liberdade Dentro da área Corta para dentro Vem o Havaí O chute Cruzado Glauco Faz a defesa Para o Joiville Aí está Fim de papo Na ressacada O Havaí Goleia o Joiville O Leão da Ilha Está nas semifinais Do campeonato Catarinense De 2024